Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Daria um Livro, programa onde Pedro Pacífico e eu, Sofia Alckmin, conversamos sobre livros, leituras e vários outros assuntos relacionados a esse tema que a gente tanto ama. A cada semana um convidado diferente e essa segunda temporada do Daria um Livro conta com o apoio do Guatemi. E hoje nossa convidada, ela está sendo um fenômeno de vendas, fez super sucesso a resenha que eu postei sobre o livro dela, está lançando um novo livro, uma reedição de um livro antigo, que o currículo, nossos convidados têm currículos bem extensos, Então a gente tem que até recorrer aqui ao textinho. Ela é doutora em pesquisa e clínica em psicanálise pela UERJ, mestre em psicologia pela UFR, graduada em psicologia pela PUC Paraná, além da pós-graduação em psicologia clínica abordagem psicanalítica. Psicanalista, professora da graduação do curso de psicologia da PUC do Paraná e de várias pós-graduações. É autora dos livros A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que foi publicado pela editora Pai Dossi em 2022, Amor, Desejo e Psicanálise, Acorda que Sai do Outro e de diversos livros de crônicas poéticas. Não Pise no Meu Vazio, esse livrinho aqui, está sendo relançado pela editora Planeta em pré-venda. Então, nossa convidada, vocês já devem imaginar, é a Ana Sui. Ana, muito bem-vinda ao Daria um Livro. É um prazer ter você aqui. Fiquei feliz que a gente conseguiu finalmente ajustar as agendas corridas e estou animado pelo nosso papo. Ai, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É um sonho de princesa. Acompanho super o trabalho literário que vocês fazem, então é uma honra enorme mesmo estar batendo esse papo. E todos aqui apaixonados por livros, já queria começar com uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. Antes da gente entrar no tema de psicanálise, queria saber de leitura. A Ana Leitora, como é que começou isso? Foi algo desde sempre, esse interesse pelos livros? E aí, não só falando de livros acadêmicos, mas de literatura mesmo. Você nasceu e cresceu em uma família de leitores. Conta um pouquinho para a gente. Então, eu sou geração Maurício de Souza. Então, a louca do gibi, assim, desde criança, desde muito pequenininha, assim, eu me lembro de estar muito tomada pelo gibi. E eu me lembro das minhas amigas, né? Amigas até hoje se lembram daquele tempo de se queixarem, né? Porque eu ficava lá, a louca, lendo, né? A criança. E aí, as outras crianças querendo brincar, né? Interagir. E eu muito tomada, assim, por essa leitura. Mas, na minha casa, assim, não é, assim, uma grande... Não era, né? Uma grande coisa de literatura de ficção. Mas, meu pai, ele é psicanalista, né? E já era naquele tempo. Então, sempre teve... Sempre tive muito acesso aos livros, né? Então, tinha a obra do Freud ali, tipo, ao alcance das pequenas mãos, tudo rabiscadas e tudo mais. E ele é um leitor de poesia. Então, pequena, ele já me presenteou com vários, né? Rubem Alves, Cecília Meireles. Eram coisas que eu lia já desde cedo. Então, minha entrada na literatura, eu acho que foi nessa duplicidade. O mundo da poesia e dos gibis. Legal. E não é tão comum ver pessoas começarem pela poesia, né? Então, é interessante ver isso. E a Ana, escritora, pra você, além... Você já começou com textos acadêmicos, né? Produzindo até pra faculdade, pra tudo. Quando que você começou a escrever mesmo e pensar em ter livros publicados? Primeiro, você começou com os poemas, né? E quando começou isso pra você? Quando que surgiu a ideia? Eu acho que foi na infância também, assim. Porque eu lembro de... Tenho memórias infantis, assim, de ficar inventando histórias na minha cabeça. Tinha uma certa estrutura. Algumas lembranças que eu tenho ainda hoje. E eu tenho a sensação, assim... Eu lembro da sensação de quando eu fui alfabetizada, né? De ter aprendido a escrever. De sentir uma certa libertação, assim. Que era um alívio. Poder tirar as coisas que ficavam dentro da minha cabeça e colocar no papel, né? Então, eu era uma criança que escrevia poemas, já. E participava de concurso literário na escola, né? Essas coisas, assim. A festival de talentos, né? Eram coisas que eu gostava muito. E eu estudei numa escola católica. E a gente tinha toda uma questão de escrever algumas coisas pra passar na missa, uns negócios assim. E eu adorava fazer essas coisas, né? Ficava muito encantada com esse convite à literatura, à escrita, né? Que se tinha nesse tempo. Aí, depois, a gente tem aquele tempo muito complicado de adolescência, né? Que as coisas... Aliás, antes disso, tinha o tempo das cartas das amigas, né? Então, eu era uma escritora compulsiva de cartas pras minhas amigas e escrevia, sei lá. Eu também fui. Escrevia uma carta pra cada uma de cada dia, né? Todas com papel de carta cheiroso, adesivos. Exatamente. Exatamente. Eu não podia muito ter, porque era coisa de menina. Ah, sim. Nossa, super. Mas eu gostava das minhas irmãs. Sim. E aí, tinha toda uma questão, inclusive, de fazer cartas com códigos, né? Porque os meninos pegavam e corriam. E aí, tinha que falar de um jeito codificado, né? Então, tinha toda uma dedicação ali na forma de escrever e tal. E aí, teve o diário, né? Também fui uma criança que escrevia muito diário. Todos os dias, assim, escrevia muitos diários. E aí, depois, eu parei de escrever total, assim, na adolescência, no começo da vida adulta. E aí, eu fui resgatar isso quando eu comecei minha análise pessoal, né? Então, foi um efeito do meu encontro com a psicanálise poder voltar a escrever. E aí, eu escrevia nas redes sociais. Aí, nisso já era o tempo das redes sociais. Aí, eu escrevia num blog. Aí, depois, fui pro Twitter, né? Porque o Twitter tinha uma pegada literária. E aí, fui Facebook. E aí, nisso, tinha um coletivo literário, que tem até hoje, que se chama Confraria dos Trouxas. E eu escrevi por sete anos e meio lá. Toda segunda-feira, postava um texto, né? Tinha colegas, então, que liam. Então, tinham muitas trocas. Foi uma escola de literatura ali, pra mim. Esse tempo na Confraria dos Trouxas. De onde vem esse nome, Trouxas? Você tem a ver com o Harry Potter ou não? Não. Inclusive, eu não li Harry Potter. Eu também não. Ainda não. Eu tô esperando que eu ia chegar nessa idade. Você vai ler junto. E aí, eu vou pegar. Mas você descreveu os poemas. E que momento você também fez essa transição pra colocar a psicanálise também? E até de uma maneira acessível. Pra quem não entende, não é desse universo da psicanálise. Os seus livros são livros leves, assim. Que você traz temas muito presentes, assim, na nossa vida. Fala do amor, da solidão. Mas com essa pegada da psicanálise de uma maneira acessível. É que eu não vejo diferença, na verdade. Assim, não é uma coisa que eu me esforce pra fazer. É que a minha relação com a psicanálise, ela é claro que passa pela teoria. Mas o que se sustenta pra mim é da minha experiência analítica. Do que eu aprendo na minha análise, na minha relação com o inconsciente. E isso serve pra vida, né? Eu acho que uma experiência psicanálítica precisa servir pra vida. Então é um pouco disso que escreve. Por isso que, pra mim, a psicanálise e a literatura, elas estão muito próximas de uma maneira que, na verdade, eu nem consigo separar uma coisa da outra. Acho que tem uma radicalidade ali de um ponto que se une. E é a partir dali só que eu posso escrever. E quando você decidiu cursar a psicologia, teve uma influência muito grande do seu pai, que era psicanalista, ué? Ou foi algo mais pra frente? Você teve dúvidas de carreira? Como é que foi isso? Porque eu vejo que você é muito apaixonada pelo tema. Desde quando isso começou? Olha, eu entrei na graduação de psicologia com 17 anos, onde eu sabia, tipo, nada da vida, né? Não tinha a melhor ideia do que eu queria fazer. Ninguém, né? Acho que essa idade ainda, pra você escolher uma carreira, né? São poucos, né? Que já tem, assim, aquela paixão desde cedo. Exatamente. Então, como a maior parte das pessoas, né? Acho que eu fiz... Nem sei por que eu entrei em psicologia. Hoje eu entendo, hoje eu leio, como sendo uma escolha inconsciente. Então, alguma coisa minha ali naquele tempo sabia. Mas eu não sabia que eu sabia, né? Então, eu fiz vestibular pra direito, pra marketing, pra publicidade, psicologia. Esse é mais, esse é direito. Eu também não sei por que eu escolhi direito ainda, gente. Até hoje eu tô procurando. Não, engraçado. Eu só prestei direito, mas eu queria... Eu nunca exerci, tá? Eu sou advogada, tem como haver, mas eu nunca exerci na minha vida. Mas é engraçado, eu sou super feliz de ter cursado direito. Eu também, eu gosto. Serve pra vida. É isso, é uma formação muito boa. E aí, eu fui assim, nessa coisa. Daí, depois, na psicologia, eu adorava as psicologias, as linhas psicológicas, assim. Então, eu aproveitei bastante, assim, as linhas psicológicas da graduação e tudo mais. E foi só depois, também, no final da graduação de psicologia, que eu descobri que eu não ia poder me livrar da psicanálise, né? Então, às vezes, as pessoas falam, ah, por que você escolheu a psicanálise? Eu não escolhi, eu só não consegui me livrar disso, assim. Então, eu nem reconhecia que psicanálise era uma coisa que me causava, mas quando eu fui pedir uma recomendação de um profissional pra me ajudar ali, né? Naquele momento turbulento que eu passava na época, eu fui pedir uma recomendação pra uma professora psicanalista, né? Então, ela me recomendou uma analista. Então, eu não reconhecia, ah, é psicanálise, né? Nada a ver, achava nada a ver, inclusive. Achava o Freud um doido, né? O que são essas teorias sexuais, coisas mais malucas. Mas, né? Uma escolha inconsciente se antecipa, né? O que a gente só pode reconhecer depois. É, o inconsciente já presente. E falando agora do seu livro, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, esse título que eu acho incrível e que atrai muito o leitor. E repele também, né? Ah, tem gente que tem medo. Eu acho que a pessoa... Eu acho que gera uma curiosidade ao mesmo tempo assim, mas como assim? Eu acho que tem gente que imagina pelo título que o amor seja solidão, que a pessoa não... Ela fica meio... Ou medo de encarar alguns fantasmas, né? Da própria pessoa. Como é que... Conta pra gente... A gente já leu, então a gente não precisa tanto saber. Mas conta pra quem tá em casa e talvez não tenha lido, qual que foi a ideia com esse livro? Ah, então. Não, esse livro, ele veio pra realizar um sonho meu, assim, porque eu escrevi a minha dissertação de mestrado, né? Acadêmica, então, Amor, Desejo e Psicanálise. Mas é acadêmico, é técnico. E eu sempre quis transformar isso num texto que pudesse ser acessível pra pessoas que não têm interesse dentro desse meio da academia, né? Mas a vida acontece, né? A gente segue a vida, né? Outras demandas, enfim. E aí eu recebi o convite da editora Planeta pra escrever um livro pra eles, porque eles estavam, né, com esse selo da Pai Dós, que tem essa intenção mesmo de trazer conteúdos técnicos pra um público amplo. E aí juntou a fome com a vontade de comer, porque era o que eu queria fazer e achei um bom pretexto, né, pra fazer isso. E então veio a partir desse convite da Planeta, mas engraçado que, mesmo... E aí, assim, né, eu só podia escrever sobre o amor, né? O meu ponto de partida pra qualquer coisa. E aí, engraçado que antes do convite pra Planeta, eu tinha postado um texto no Facebook, no Facebook e no Instagram, e tem ainda esse post lá que se chama A Gente Mira na Amor, Acerta na Solidão. E aí tinha lá um trechinho, um parágrafo dois que eu escrevi de alguma coisa, e aí eu tinha que fechar um contrato com a Planeta, né, antes de ter livro. Então, essa coisa de escrever um livro sob demanda, né, essa coisa é muito esquisita, eu nunca tinha vivido isso. O meu foi assim também. Pois é, muito estranho, né, você se comprometer a fazer um negócio que você não fez ainda e, enfim, né, como é que você mantém a literatura sob demanda, né, como é que não... Isso é um produto, mas não é, enfim, né, várias questões. Mas aí eu tinha que escrever o título pra fechar o contrato. Nossa, já de antemão, assim? Sim. E aí eles me disseram, olha, não é um título, mas é um título provisório, né, só a gente coloca ali no contrato. Aí eu coloquei esse título, então, mas aí acabou que a gente nunca retomou essa conversa de ser um título provisório e, de fato, ficou assim. E aí quando eu comecei a escrever o livro, de fato, geralmente o título é a última coisa que a gente faz, né, porque a gente escreve o texto e depois volta no título. Mas esse eu comecei pelo título mesmo, eu fui continuando, então, a partir daí. É, porque você desenvolveu em cima disso, né? Exatamente. Dessa relação, né? Amor, solidão também, né? Exatamente. É muito legal. E falando de solidão agora, primeiro, por que que... Eu acho muito legal que você faz essa diferenciação entre solidão e solitude, né? Que não é a mesma coisa, e acho que as pessoas confundem muito. Por que que a gente tem tanto medo da solidão? Você fala a palavra solidão, a pessoa já arrepia, assim. E daí eu fiquei até resgatando, pensando, se você imaginar, criança não quer dormir sozinha, né? Tem medo de ficar sozinha. Quando você coloca... Quando colocavam criança de castigo, o que que é? É colocar num cantinho sozinho. E olha como a gente vai programando até a criança... A não gostar. A não gostar de você parar pra refletir, né? Você ficar sozinho refletindo. Porque o castigo era isso, né? Pensar o que você fez, tal. Então, acho que a gente já cresce programado a não gostar da solidão. E você acha que também tem um pouco a ver por nós sermos pessoas, seres que vivem em comunidade? Então, a gente também tem essa necessidade de estar com as outras pessoas. Como que você vê a solidão? Ou a solidão pode ser também aquela coisa meio que... Até o Pedro falou um pouquinho... Ser meio que a parte sombra, sabe? Acho que a pessoa imagina que você está sozinho com o seu pensamento e você pensar nas coisas que você não quer pensar. Não sei. E acho que tem tudo isso, né? Porque eu entendo a solidão muito como a relação que cada um de nós tem com o mundo interior. E isso pode ser muito necessário, ótimo, bom, divertido. E pode ser muito tenebroso também, né? Eu gosto da palavra solidão, então, ao invés da palavra solitude, justamente porque ela carrega todas as ambivalências, assim, né? Então, a ideia de falar que a gente mira no amor é certa na solidão, que pode... Que causa uma certa estranheza, às vezes, para as pessoas parece que, tipo, nossa, que pessimismo, né? Assim, eu acho que gera um pouco esse pensamento mesmo. É, me ferrei. É, o amor, né? Não são tempos tão difíceis para sonhadores. Não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo, né? Ai, que merda, né? Então, carrega um tanto disso, mas eu preferi insistir mesmo nessa aposta, justamente porque acho que se trata de uma tentativa de colocar alguma dignidade para essa noção de solidão sem iluminar tudo, né? E dizer, ah, não, é lindo, é lindo, maravilhoso. Não, não é, porque no núcleo disso tem sempre um monstro em nós, algo de tenebroso que está presente o tempo todo, né? Então, essa ambivalência de você, da gente poder viver as coisas que são boas e que são ruins, né? As nossas partes luminosas e tenebrosas, que não necessariamente são vividas separadamente e que, às vezes, é o mesmo tempo, né? É complexo isso. E acho que as pessoas também, a gente até comentou, na semana passada, a gente estava conversando com o Max, né? E daí ele contou que desseparou e ele tem uma vida um pouco sozinho, porque ele vive num veleiro e tal, e ele fala, a gente tem uma coisa social também, né? De você viajar sozinho, de você ir num restaurante sozinho, todo mundo olha. As pessoas têm dó um pouco, às vezes, né? Parece que você, alguma coisa não deu certo para você estar sozinho, né? E não tem nada a ver com isso, a pessoa é independente, ela pode estar ali se curtindo, curtindo o momento, mas as pessoas ligam um pouco isso, né? Tem uma certa pressão, você não acha, para não estar sozinho? Acho que sim, e mais para as mulheres, né? É, com certeza. Com certeza. Porque tem essa noção de que uma mulher não pode estar sozinha e que não é do nada, né? Isso é herança aí de todo um tempo em que a gente precisava do sobrenome do pai, do marido, do filho, né? Para poder estar na sociedade, né? Então, acho que é muito menos estranho para a gente, o homem solteirão, né? Sim, sim. O cara que está sozinho e tudo mais. É muito mais aceito, né? É como se a mulher sem um homem não fosse alguém completo, né? É, a mulher está todo mundo tentando arranjar um parzinho para ela, né? Então, eu acho muito bonito, né? Quando, recentemente, eu estive em Buenos Aires e estava observando nos restaurantes lá o quanto, o quão comum e mulheres ir jantarem sozinhas e, enfim, é cultural também, né? Acho que no nosso país a gente tem também essa coisa que, não sei, talvez agora esteja... Eu acho que está melhorando, né? É, acho que está mudando isso, né? Mas tem essa coisa, tem aquele meme, não sei se vocês já viram aqui, tipo, a pessoa posta foto sozinha, tipo, sei lá, num bar, num restaurante e fala, solidão ou solitude? Bem clichêzinho, né? Que é um pouco essa coisa, né? Tipo, de linear, tipo, é uma coisa ou é outra. E, meu, sei lá, né? Eu acho que a gente tem que aprender a conseguir ficar sozinho e não se incomodar com isso, né? Mas, aos poucos. E falando sobre o amor romântico, que talvez ele seja cada vez mais idealizado e, por conta disso, os relacionamentos tendem a ser um pouco decepcionantes para algumas pessoas. Porque você espera algo que, quando você vai ver na realidade, não é aquilo. Talvez a própria rede social contribua para esse problema, porque você vê lá aqueles casais apaixonados postando fotos e vídeos maravilhosos. E aí você fala, mas, né? Cadê as brigas, assim? Você acha que as pessoas tendem a se decepcionar com essa ideia de amor romântico? Ele sempre existiu? Quando a gente pensa que, talvez, antes os relacionamentos eram meio feitos por outros interesses políticos, né? Econômicos. Como é que você vê isso? E, ah, existe a ideia de alma gêmea? Então, a ideia existe, né? Ou se existe. A ideia super existe. Mas é uma coisa muito nova a gente esperar tanta coisa do amor como a gente espera hoje. Você acha que é novo? Porque eu fico pensando as comédias românticas, né? Os filmes todos, eles têm uma pegada de que, nossa, bateu aquele olhar, foi e uma coisa meio mais fácil, né? Não fácil, mas não daria tanto trabalho como é na realidade, né? Mas eu acho que é um recente, tipo, do século passado. É, sim. Se a gente vê as histórias das nossas avós, né? Dos nossos bisavôs e tudo mais. Para que serve um casamento? Um casamento é uma negociação, né? Então, assim, o que vem com isso? Para gerar filhos. Isso, tipo, você aprende a amar com o tempo, né? Então, assim, se você aprende a amar com o tempo, não tem aquela exigência de você ver passarinhos verdes todos os dias, né? Vai vendo aí o que vai rolar, né? Então, era uma outra... Cada um compra o seu papel, né? No relacionamento, sei lá. Sim, esperava-se muito menos, então, né? Nesse sentido, do que em relação aos dias de hoje, que a gente tem essa exigência desmedida do encontro amoroso, como se a gente pudesse achar na mesma pessoa alguém que vai nos satisfazer em todos os campos, em todos os aspectos e não vai nos decepcionar como se nós não decepcionássemos o outro também quase que o tempo inteiro. Então, essa ideia de amor romântico, eu acho que ela não é que é alguma coisa que deva ser desconsiderada, mas equivocada. Sim. Porque se a gente não suporta os furos disso, a gente não suporta nada. É. Não, e continuando nisso, no livro você coloca assim, quem sou eu para além do que já sei, né? Quando amamos, temos a sensação de que há ao menos uma pessoa no mundo que nos entende, que nos conhece, que nos antecipa, né? Eu acho que é daí que vem também um pouco essa ideia da metade da laranja, da alma gêmea, né? Porque você espera, você vê quando você ama alguém, você também vê muito nessa pessoa, né? E você espera que ela também te preenche, preenche os seus vazios. Aham. Ajudando aqui, parafraseando. E você, acho que a gente acaba esperando demais, né? Da outra pessoa. Sim, e assim, né? A gente fala de amor, tende a pensar no amor romântico e sexual, mas no amor pelos filhos também é disso que se trata, né? Sim. É, porque você ama tão enlouquecidamente ali que você também espera que ele também te ame tanto, que ele fale que ele te ame tanto, né? E que ele te corresponda, né? O nosso ideal, né? E que realize os sonhos que a gente não pôde realizar. Enfim, a gente... O objeto amado, ele é um objeto exigido, super exigido por nós. É. Porque a pessoa pela qual a gente tem uma certa indiferença, a gente não espera nada dela, não exige nada dela. Agora, a pessoa que a gente ama, essa você tem que ficar esperta. Uhum. E é engraçado isso que eu falei até da rede social. Às vezes a gente tem uma ideia muito, ah, aquele casal prefeito maravilhoso, aí do nada eles se divorciam. Você fala assim, mas como? É a última pessoa que eu imaginei. Então acaba... Um dia é um jantar romântico, no dia seguinte, ah, nós acabamos de amizade. É, é muito, muito maluco isso. E até acho que esse ponto do virou amizade. Isso é muito comum mesmo? A gente tenta, talvez seja até um tabu quando a gente fala de relacionamentos. Ah, um relacionamento que aos poucos vão virando amizade. E talvez como evitar isso, um relacionamento? Eu não sei se seria o caso de evitar. Porque, qual é a outra opção, né? Uhum. É melhor que seja amizade. Mas a questão, eu acho que é como manter o desejo sexual, né? Sim. Então, como é que faz pra amar e pra desejar sexualmente ao mesmo tempo? É, porque o Freud vai colocar que o amor é o avesso do desejo sexual. Uhum. Então, quanto mais a gente ama alguém, não necessariamente a gente vai desejar sexualmente. Não necessariamente a gente vai desejar sexualmente as pessoas que a gente ama também, né? Então, poder conjugar essas coisas que são diferentes em cada um de nós, no mesmo objeto, essa que é a grande tarefa nos relacionamentos de longo prazo, né? Nossa, que tarefa, né? Uhum. A longo prazo. Tevi uma fala sua, recente, que você disse que não é possível dizer que estamos com a terapia em dia. Por que que você diz isso? A gente nunca vai estar completos, assim, e podendo dizer que não precisa mais da terapia? Esse post me rendeu, hein? Rendeu. Me deu uma trabalheira. Não, não quero dizer que nunca vai precisar prescindir disso. Mas, justamente, que o que se aprende, e aí eu falo, né, em relação à minha experiência com a psicanálise, é que nunca nada vai estar em dia. Tem sempre alguma coisa da ordem de uma falta que comparece em todas as nossas relações com todas as coisas, inclusive com a gente mesmo. E esse termo, né, da terapia em dia, ele tem sido utilizado como se fosse, né, uma coisa que... O tapago, né? É, eu ia falar isso agora, como se fosse a ginástica, né? Eu fiz a ginástica hoje, então pronto. E a terapia não é uma constante, um processo constante, né? Você tem que... Você está sempre ali. Você não faz uma vez ao dia check, né? Você tem que... É um trabalho eterno, né? Exatamente, porque acho que a grande coisa que a experiência psicanalítica, por exemplo, me demonstra é que o trabalho analítico, ele não acontece durante a sessão. Ele acontece essencialmente entre uma sessão e outra. Então, não está em dia, porque você está trabalhando o tempo inteiro. Sim. Tem um momento que você pode fazer um corte nisso, dar-se alta, enfim, cada um vai poder saber disso. Ok, mas isso não é estar em dia, como se houvesse um momento em que a gente pudesse estar pleno consigo mesmo. Que é um pouco essa ideia de auto-amor de hoje em dia, né? A gente tem essa equivocação até do amor romântico, às vezes até uma demonização do amor romântico, né? Então, ah, então não é isso. Você precisa se amar primeiro para depois estar bem em um relacionamento com o outro e tudo mais. Mas o que é se amar primeiro? Quando é que você sabe que você está se amando bem? A gente também não chega nesse nível de se amar plenamente. A gente não é amado plenamente nem pela gente, como é que vai ser pelo outro, né? Então, também é um processo contínuo isso, da gente se rever e suportar nosso narcisismo, seus furos, né? Da gente própria com a gente mesmo, da gente na relação com o outro, isso é um trabalho contínuo. Eu acho que essas dificuldades, a própria literatura mostra há quanto tempo elas existem, né? Porque livros e livros foram escritos justamente para tentar colocar para fora essa dificuldade de lidar com a gente mesmo e lidar em relacionamentos. Então, é muito presente isso na literatura. E como a literatura acaba sendo um reflexo de quem somos e das angústias e conflitos que vivemos, é um pouco uma prova de que não é recente e que é uma tarefa ou problema que dificilmente vai ser resolvido e por isso talvez a terapia nunca estará em dia. E eu acho que nesse sentido, a ficção, por exemplo, né? Que acho que é uma coisa que você sempre fala, né? Da importância de ler ficção, é alguma coisa assim que entra direto nesse ponto. Porque você tem a possibilidade, o privilégio de entrar na cabeça de alguém e acompanhar como é que é ser outra pessoa para além de você mesmo e poder ver o mundo, que é supostamente o seu, mas não é o seu, de uma outra forma. E acho que a literatura é uma das poucas coisas nesse mundo que não pretende resolver tudo também e não pretende moralizar e fechar e dizer uma resposta certa. Ela te dá pontos de vista diferentes, ela te traz pontos de vista diferentes. E isso incomoda um pouco as pessoas, porque as pessoas buscam respostas. E aí a gente vê que por isso que a literatura hoje em dia vende muito menos quando comparado a livros que prometem dar respostas, né? Porque as pessoas buscam respostas. Mas eu acho que a própria resposta do que é a literatura é que não há respostas, né? Essas respostas que a gente busca não vão resolver. Então estaria todo mundo bem, né? Eu falo, se fosse com base na lista de mais vendidos, estaria todo mundo com todos os problemas... Cinco lições para ficar rico em um ano. É isso, eu acho que um pouco de... A resposta talvez é que não existe uma resposta. A gente aprendendo a lidar com os problemas no dia a dia e se adequando um pouco a eles, né? Sim. E isso, para mim, que é de fato a literatura, né? Que é você convocar o leitor a produzir alguma coisa em nome próprio, né? A colocar algo de si ali também, né? Não vir uma resposta que venha do outro. Dentro disso, a gente já está entupido, né? As redes sociais, o mundo está cheio de respostas para perguntas que a gente não fez, né? Exatamente. Então, se a literatura, se a psicanálise forem instrumentos que nos possam ajudar a fazer perguntas... Eu acho isso de uma enormidade, assim, fantástica. É mesmo. E Ana, falando agora um pouco do... O desamor, sei lá, a separação, o momento que a gente decide separar de alguém... Ou não ama mais, né? E você comenta, assim, que quando amamos alguém, a gente ama quem a gente é para alguém, né? Essa identificação que a gente tem no outro. E no fim, com isso, é impressionante. Quando a gente vê, quando alguém separa, como a pessoa acaba mudando, né? Ela corta o cabelo, resolve fazer ginástica, começa um esporte novo, muda o estilo de vida e tal. Você acha que isso é uma maneira da gente... É uma necessidade da gente se reinventar? Porque a gente tem que se redescobrir sem o outro? Ah, com certeza, né? Acho que a gente tem uma tendência a pensar que existe nós com uma essência, né? O verdadeiro eu, vou descobrir meu verdadeiro eu e tudo mais. Mas a verdade é que a gente está sempre se modificando e se construindo e se reconstruindo na relação com o outro, né? Então, quando a gente se separa de alguém, a gente se separa de quem a gente foi para esse outro, né? Então, é um trabalho de luto, de elaboração de luto, não só pela perda da pessoa, mas pela perda de quem eu era para esse outro também. Pela perda da própria noção do que eu pensava que era o amor, do que eu pensava que era o relacionamento. Porque é aquela história do filme, né? A gente só consegue entender o filme no começo se você assistiu ele até o final. Porque às vezes o final ressignifica todo o começo. Então, é só no fim de uma história, na verdade, que você pode entender tudo o que aconteceu. Então, o trabalho de luto é isso. Você voltar lá no primeiro capítulo, no primeiro encontro, no momento em que conheceu e rever com uma nova informação a partir de uma outra perspectiva, né? E é uma ilusão achar que isso poderia acontecer tão rapidamente. E é impressionante que eu acho que muita gente, quando consegue ter esse discernimento, consegue rever, já vê várias coisas que na época eu não conseguia ver e falar Nossa, já tinha muitos sinais que eu nunca vi, né? Que eu não quis ver, né? Exatamente. A história dessa, não quis ver. Exatamente, que é assim, ah, eu já sabia. Eu já sabia, mas eu não quis aceitar. Ainda que outras pessoas falassem, você fica, ah, não, não, você acaba ignorando ou ficando cego, né? Propositalmente. E aí eu trago um assunto um pouco polêmico aqui, quando a gente pensa, né? Falando muito do outro, da solidão de um relacionamento com o outro. Você acredita, seria só outro ou também poderia ser outros, né? Quando a gente pensa na monogamia. Seria o ser humano um ser monogâmico de natureza? E mais que isso, o ser humano é feito para ter um relacionamento só a longo prazo, assim? Eu acho que o ser humano não é feito para nada. No sentido de que, assim, não tem uma agência, né? A teoria do Freud sobre a sexualidade vai apontar justamente isso, né? Nós somos seres expulsionais. Então, diferentemente dos animais, dos outros animais, melhor dizendo, que tem toda uma relação com a natureza que é instintiva, na vida humana isso não existe. Então, nós somos feitos do caldo cultural no qual a gente está imerso. Isso vai fazer com que existam infinitas possibilidades de viver o amor, de viver a sexualidade, e que não estão no campo do certo ou errado, todo mundo tem que isso ou todo mundo tem que aquilo. A nossa ilusão, que faz parte da nossa neurose, é achar que existe a resposta certa, né? Então, ah, é monogamia. Ah, não, então o problema é a monogamia. Então, tem que ser, assim, para todos. E toda vez que a gente está na lógica do para todos, a gente está equivocado. Porque precisa ver qual que é o teu caminho, qual que é o teu percurso, enfim. Então, acho que a gente vive hoje uma descoberta de uma série de diferenças nas modalidades de viver a sexualidade, e muito especialmente, talvez, arrisco a pensar, pela separação ali da reprodução e de um relacionamento, né? Então, agora, não precisa fazer sexo para ter filho, não precisa ter filho para fazer sexo, né? Então, tem uma separação aí que a ciência e a tecnologia permitiram, que faz com que fique cada vez mais evidente que a gente fica junto, porque a gente quer ficar junto. E não porque necessariamente vai se reproduzir, fazer família e coisas nesse sentido, né? Só que eu acho também que isso tudo acontece em uma velocidade muito acelerada por conta da relação que a gente está vivendo com essa revolução tecnológica e a gente não tem tempo suficiente para elaborar tantas coisas, né? Junto com isso, existem um monte de ofertas, de respostas certas, né? De cinco formas disso, cinco formas daquilo. E aí fica todo mundo perdido, né? Não consegue ficar atualizado. Calma, mas já mudaram as formas? Não é mesmo assim que tem que ser. É cinco, aí fica assim, tem aquele livro que fez muito sucesso, né? Que falam que é muito bom, nunca vi. Cinco formas de amar, né? Acho que cinco linguagens da morte. A gente fica tentando se enquadrar. A gente adora se enquadrar, né? Qual que eu sou? Então, a gente tem duas principais. Aí eu fico conversando com meu namorado. Não, eu sou esse. Aí, às vezes, ele fala, mas por que você não faz isso? Eu falo, ah, porque eu não sou dessa linguagem do amor. Sabe aquela coisa assim? A gente acaba tentando se encaixar nesses padrões, né? Sim, e assim, a gente precisa também desse encaixe, desse pertencimento, dessa identificação, né? A questão é o quanto a gente acredita e se prende nisso, né? Então, uma coisa é você usar isso pra falar da sua diferença na relação com o outro. Outra coisa é você tomar isso como um manual, né? Então, é assim que eu sou, tem que ser. E também não se deixar que a moral, talvez, te impeça de descobrir outras formas que funcionem pra você, né? Eu acho, porque o que você falou, a gente é um pouco resultado desse caldo cultural que a gente tá dentro. Mas, será que eu sou assim por causa desse caldo? E se não tivesse tanta moral nesse caldo, teria outra forma que funcionaria melhor pra mim? Eu acho que a gente acaba se mudando muito pelo que é certo, de acordo com a sociedade. As convenções, né? Já existentes. E o difícil disso é que a gente não tem como tirar a prova real. Ah, e se não fosse assim? Não tem como saber. Eu só sei o que é, né? Aí tenta voltar lá na pré-história. Como é que era o ser humano na natureza, assim, né? Sem muita convenção social. Como é que funcionava aquilo? Mas a gente, não dá pra gente também fugir da sociedade que a gente vive e das convenções, né? A gente não tá vivendo numa floresta sem comunicação, sem regras, sem leis. Então, a gente tenta se adaptar. Isso dá margem pra muito estudo pros psicólogos, psicanalistas. Sim. E tem o outro, né? Porque aí tem a gente com todas as pessoas. E tem todas as outras pessoas, né? Sociedade. Como você vê os ciúmes na relação, assim? Porque isso vale pra tudo, né? Vale pra família, vale pra marido, namorado, amigo, pra tudo. Você acha que é uma coisa relacionada a você querer ter posse? Ah, é, né? No sentido, assim, acho que é um afeto super infantil nosso. É, você... A gente se constitui, assim, né? A partir de quem eu sou pro outro. E nos melhores casos, nós somos especiais pra esse outro, né? E perder esse lugar de ser especial ou ter que dividir com alguém quando você tem um irmão, por exemplo, né? É alguma coisa que se vive com certa tristeza. E há pessoas que ficam muito fixadas na tentativa de retornar a essa posição ou de conseguir essa posição que se imaginou que pudesse ter ou alguma coisa e acabam repetindo isso de uma maneira, às vezes, bastante problemática depois nas relações. E existe o fato também de que a gente... A nossa fantasia, o modo como a gente entra no jogo na relação com o outro, ela é feita de maneira inconsciente. Então, não necessariamente a gente faz só as coisas que a gente acha legal fazer na relação com o outro, né? Sim. É um furo no nosso narcisismo, mas a gente complica a nossa vida, né? Porque depende de certas condições que, às vezes, são inconscientes que nos levam, inclusive, a fazer certas coisas que complicam o relacionamento com o outro, mas é uma condição pra encontrar uma certa modalidade de satisfação já conhecida. Então, existem diversas formas aí, né? De pensar o ciúme, por isso que, às vezes, ele pode ser muito patológico, criminoso, né? Alguma coisa que a gente já vai entender que tem nada a ver com amor, por exemplo. Pode ser um joguinho da relação ali, pode ser um sofrimento que se viva de maneira solitária, pode ser uma série de possibilidades, né? E você falou aqui da infantilização. E eu já vi em outras entrevistas você falando um pouco sobre esse tema, sobre o infantil. Que, às vezes, as coisas são mais simples e a gente tenta adultizar muito as coisas, que isso pode prejudicar. Até esses dias eu estava vendo uma entrevista do Rubem Alves, que ele deu alguns anos num programa que chama, acho que, Provocações. E ele fala muito sobre isso, como as perguntas das crianças são mais simples e mais inteligentes, muitas vezes, né? Ele traz exemplos e como a gente acaba perdendo isso com o nosso crescimento, essa pressão de ser adulto. Fala um pouquinho mais sobre esse tema, porque eu achei muito interessante a forma como você expôs. É, eu gosto muito disso, né? Eu conto essa pureza das perguntas das crianças, porque as perguntas que valem a pena fazer são feitas pelas crianças, né? E a gente é cheio dessas perguntas que são essas que o Google faz, né? Porque a gente não consegue nem fazer uma pergunta em paz para o Google. Ele completa. E aí você vai, né, às vezes ser tomado por essa pergunta, falando, não, você não tinha pensado nisso, deixa eu ver. E esquece da sua própria pergunta, inclusive, né? Do que você estava fazendo ali. Agora, as crianças é que prestam atenção no que importa mesmo, né? E por isso elas nos dão notícias da gente, ali onde a gente, às vezes, não percebia. E isso é a beleza da vida. Então, essa adultização, né, que eu me referi, é, na verdade, essa neurotização, que é esse efeito que a vida adulta, os nossos ideais, as demandas dos outros têm sobre nós, que fazem com que a gente abra mão daquilo que nos é mais caro, por vezes. Né? Enfim, outro dia, eu tenho uma filha que tem 5 anos de idade, né? E, algum tempo, ela, ela, eu me prestei um brinco pra ela, sei lá, um colar, alguma coisa, e ela perdeu. E aí, ela, ela falou que perdeu, eu falei que eu fiquei triste, porque era uma coisa que eu gostava, e ela disse, ah, mas, é, você vai ficar triste quanto tempo, mãe? E eu falei, não sei, filha, mas vai passar. E ela disse, e como é que passa? É. E, assim, gente, eu abro as caixinhas de perguntas no Instagram, né? Eu vou dizer pra vocês que 80% das perguntas são variações dessas. Que é, como é que passa? O que que faz pra passar? Então, é ali que tá a coisa, e que depois a gente vai se tomando ali de outras coisas e se afastando do que verdadeiramente importa. E eu acho que, nas relações amorosas, a gente se depara com esse infantil em nós. Por isso que no amor, paré, a gente tem uma sensação de que o outro dá notícia de mim, né? Já te conheci de outra vida. Sim. Né? A gente tem alguma outra noção. Será que é por isso que a gente fala um pouco aquelas... Às vezes faz vozinha de bebê com o parceiro, né? Tem toda uma infantilização, né? Os apelidinhos, né? As brincadeiras, o pedido de cuidado. Sim, sim. Aí eu amo... Tem aquela Alice que eu sigo no Instagram, que não sei se vocês sabem, que é uma loirinha, uma menininha loirinha, maravilhosa, pequenininha. Filha da Morgana, sim. Filha da Morgana, que é uma querida. Aí um dia a Morgana faz uma pergunta, né? Que viralizou. O que é a felicidade pra Alice? Aí ela fala assim... Eu não lembro, mas é uma coisa assim... É ir pra pra praia. Sabe uma coisa assim, muito simples? Eu achei tão maravilhoso. Eu amo acompanhá-la. Mas bora lá. Vamos falar um pouquinho do Não Pise no Meu Vazio. Bom, pra quem não sabe, a gente tava até comentando aqui. Foi o primeiro livro, né? Que você publicou. Não sendo nenhum texto... Acadêmico, né? Acadêmico e tal. Isso é uma coletânea com poemas lindos. Eu amei. Olha aqui, marquei um monte. Fiz meu marido ler vários aqui. Eu amei, assim. E pra você, você é uma pessoa que transita bem. Escreve o poema. Sempre você tem essa coisa do amor, do relacionamento. Mas você também transita bem entre a psicanálise. Eu acho que também, mesmo no poema, entra um pouco da psicanálise, né? De você... Você tá meio que soltando inconscientes ali na maneira que você coloca, na maneira que você relaciona o amor também. Como que foi pra você escrever? E é uma coisa que você já gostava desde pequena. Mas ter agora ele republicado, né? Numa nova edição dele, do livro. Ah, é muito estranho. Estranho porque, assim, foi um livro que eu publiquei há alguns anos. E, na época, já... Já tinham textos que eu tinha escrito há muito tempo. Então, agora tem mais tempo ainda, né? Então, tem coisas que eu escrevi, sei lá, mais de 10 anos, talvez. Então, tem muitos textos com os quais eu me identifico pouco ou nada. E tem alguns textos que eu me identifico mais. E aí, sobretudo, a parte 3 ali, que são... Que tem mais relação com o que... O meu modo de escrever hoje... Eu acho que eu sou... Eu devo ser da sofrência. Porque você colocou que, assim, normalmente as pessoas, na parte 1, podem querer desistir do livro. Falar, ah, não, tal. Eu adorei, assim, sabe? Eu gostei muito. E aí, é isso, assim, né? Muita gente fala que gosta muito mais desse livro do que do A Gente Mira no Amor e Certa na Solidão. Muita gente. É mesmo? Aham. E eu fico muito feliz com isso, assim. E aí, eu tenho a sensação de que esse livro, assim, ele é muito menos meu e muito mais de quem já leu e de que me trouxe notícias tão bonitas dele. Então, por mais que eu tenha me arrependido algumas vezes de ter topado republicar, isso me incentivou a não desistir, assim. Porque acho que eu tenho... A gente só sabe o que leu quando quem... A gente só sabe o que leu. Olha lá o atfalho, né? A gente só sabe o que escreveu quando alguém conta o que foi que leu. E as coisas que as pessoas leem são tão legais. É verdade. Você acha que você se empolgou também? Não se empolgou, mas se animou mais até pra republicar por causa do sucesso, até do... A gente mira no amor e acerta na solidão, assim. Porque eu acho que... Não uma continuidade, mas é uma outra abordagem, né? É, isso mesmo. Eles são meio que complementares, eu acho. É, sim. Tanto é que tem o tema da solidão do lado do amor e aqui é o tema do vazio do lado do amor. Então, são diferentes modos de abordar a mesma coisa, né? Uma leitora desse livro escreveu pra mim essa semana dizendo que que o A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão é o amor explicado e que o Não Piso no Meu Vazio é o amor sentido. Ah, você é perfeito. Adorei. Eu achei muito boa essa definição dela, né? Obrigada, Esther, por isso. Porque é disso que se trata, né? Não tem uma explicação ali a respeito, mas é o poema em si, né? E já que o nome do podcast é Daria Um Livro, queria te perguntar e pedir pra você contar pra gente algum episódio da sua vida ou até alguma sessão, assim, de psicanálise que marcou muito você e que você acha que daria um livro, assim, um episódio marcante da sua vida. Ah, você fala uma sessão de psicanálise. É, pode ser. Pode ser qualquer coisa também, né? Diferente. É, mas eu acho que talvez um momento muito marcante na minha vida foi quando eu voltei a escrever depois de uma sessão de análise em específico, assim, né? Tem o famoso corte lacaniano, né? Que as pessoas falam, que de repente o analista corta a sessão e tudo. Ah, é. Porque a psicanálise lacaniana não se trabalha com o tempo regular de sessão cronometrada, né? Então, tipo, 50 minutos toda vez ou alguma coisa, tem uma certa variação de tempo. Então, às vezes, essa sensação, assim, tipo, de do nada corta a sessão. E eu comecei a escrever, eu voltei a escrever a partir de uma sessão em específico, assim, que eu... Veio alguma coisa. E foi tão importante encontrar, encontrar, reencontrar esse lugar em mim que depois disso eu nunca mais parei de escrever, né? Então, é... Pra mim, hoje em dia, escrever é, tipo, escovar os dentes, assim. Eu sei que em algum momento eu vou fazer, eu não penso pra fazer. O que não quer dizer que isso tem uma forma organizada, que tudo vira em post, tudo vira em livro, tudo vira em alguma coisa. Mas escrever alguma coisa é alguma coisa que me é muito cara, assim. Olha. E agora a gente vai entrar numa parte do programa que todo mundo adora, que são as indicações de livros. Então, pra você, a gente queria saber se você podia indicar pra gente livros que contribuíram pra sua formação, livros que você indica pra todo mundo. Podem ser desde psicanálise ou que te trouxeram sobre amor, ficção. Ficção, literatura que se ama. Mas se aqueles que você gosta, aqueles livros que você indica pra todo mundo e que você acha que todo mundo deveria ler, aqueles que você ama mesmo. Perto do Coração Selvagem, da Clarice, em especial, porque também foi um momento muito marcante quando eu encontrei com a escrita da Clarice. Encontrei com a Clarice. É, sonhos. Mas encontrei com a Clarice, né? através desse livro e que é muito interessante porque eu tinha lido Felicidade Clandestina pro vestibular, né? Tava na lista lá do vestibular, mas eu li assim, né? Tipo, precisa ler. Tá na lista do vestibular. Então, eu não li. Não dá pra ler Clarice, precisa ler, né? Não é possível, né? Eu li, mas não li. E aí, eu fui ler, de fato, anos depois, quando eu encontrei perto do Coração Selvagem e aí eu fiquei a louca da Clarice, né? Então, eu indico qualquer coisa que a Clarice escreveu, tudo, mas, né? Geralmente, as pessoas falam, recomendam que pra quem quer ler Clarice, que comecem pelos contos, né? Mas eu insisto em perto do Coração Selvagem porque foi o meu encontro ali que pra mim serviu. Ele era ferrante, né? Tudo também dela. É pra mim uma grande referência, tem uma importância enorme. Recentemente, eu li o Caderno Proibido da Albert S. Ah, que elas vão falando tão bem desse livro. Me pegou muito, sim. Muitíssimo. Achei muito bonito porque tem essa coisa... Fica a dica, pessoal. Fica a dica, né? Essa história do diário, né? Da escrita, de uma mulher... Eu acho que você vai gostar bastante. Ah, vai. Não, já... A gente vai... A gente sempre depois faz a listinha de todas as dicas, eu já vou pegar também. Enfim, né? E aí posso ficar o dia inteiro. Não, mas já... Já tem dicas aí por muito tempo. E agora a gente vai pra outra parte também que eu adoro aqui, que é o pingue-pong literário. Perguntinhas rápidas, respostas rápidas, tá? Começando com um personagem histórico que te inspira. Um personagem histórico? Alguém famoso, assim, que você... Pode ser Freud. É, eu ia falar isso agora, pode ser desde Freud. Olha, eu acho que vamos de Freud, então, assim, né? Vamos de Freud, porque é alguém que, de fato, o Freud me pega por vários lados, porque pela psicanálise e pela literatura, porque o cara era um puto escritor, né? Ele ganhou um prêmio Goethe de literatura, então, não é pouca coisa, né? Um livro que você gostaria de ter escrito? Qualquer coisa que a Clarice escreveu. E uma grande inspiração na sua vida pessoal? Minha mãe. Você abandona uma leitura que não tá muito legal? Sem sofrimento. Um bom filme ou série que assistiu recentemente? Ai, eu assisti... Puxa vida, eu escutei agora há pouco, né? um episódio com a Mariana e ela tava falando do Closer, né? Maravilhoso. Eu tô com esse filme na cabeça, então. Closer, lindíssimo, né? Enfim, daí fiquei pensando de novo nesse... Ótima dica. Livro físico ou e-book? Você também lê e-book? Eu leio. Mas é diferente, né? É diferente. Eu não consigo nem dizer uma coisa ou outra, né? São completamente outra experiência, assim. Um destino inesquecível. Ai, nossa, deu bug aqui, hein, gente? Pensei em estar em 200 lugares ao mesmo tempo. É... Ai, eu acho que eu vou dizer Paris. É, amor. Uma comida que você ama. Nhoque da minha mãe. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? É engraçado que me vem, me vem Ana Sui. É. Porque é um nome que é meio que uma invenção já, né? E é engraçado quando as pessoas começam a falar de você, né? Que são as pessoas que você não conhece falando de você, que elas não estão falando de você, né? Falam do personagem. É? Igual é o Bookster. É? É o personagem. E ainda você tem um nome que não é o seu, né? Mas eu fico, tipo, eu não sou e nem... Quando é alguém que não conheço, nem parece que sou eu. Tipo, nem sou eu, né? O seu gênero literário preferido? A ficção, né? Acho que... É isso. O que você tá lendo agora? Eu tô lendo... A Paixão, da Enino. A Paixão Simples. A Paixão Simples? A Paixão Simples, né? Não sei. É, um bem fininho. É. A Paixão Simples. Eu comi o Simples. É porque fica escrito A Paixão e vem Acho que o Simples é um pequenininho embaixo, não é? É, acho que eu não é. Talvez eu não gostaria. É o caso que ela teve. É. É do caso, é. É a Paixão Simples, que é muito bom. Muito bom. E qual será a sua próxima leitura? Humanos Exemplares, da Juliana Leite. Uma autora brasileira contemporânea. Falando em próxima leitura, a gente também pode te ajudar. Com mais uma sugestão. Oba! A gente tem que dar presentinho no final do episódio. Esse livro, vamos ver. É pra quem, talvez, esteja desacreditado um pouco no amor. Vamos ver se você já leu. Ai, oba! Carta D. Carta D. Lindíssimo. Já leu? Eu li há muito tempo. Ah, tudo bem. Mas então, pode ler nessa edição maravilhosa. Eu li recentemente, amei. Uma carta de amor maravilhosa. É. Eu vou adorar reler. Eu vi em algum lugar esse livro esses dias e pensei, cara, eu queria muito ler de novo, porque eu li há muito tempo, assim. E eu me lembro que me tomou, mas eu não consigo nem lembrar o que que era. E essa edição tá linda, linda. É muito inspiradora. Eu acho que tem muito a ver com os temas que você fala de uma forma gostosa de ler. Nossa, com certeza. Com certeza. Eu vou adorar reler. Obrigada. Imagina. Obrigado você por ter topado participar aqui do episódio do podcast Estéria e Um Livro. Agradeço a todo mundo que ficou aqui até o final. Toda terça-feira tem episódio novo pra gente bater um papo sobre livros e outros assuntos. Um agradecimento especial também à Arara Space House e assistência de Catarina Matavelli. Obrigada, Ana. Que delícia. Muito bom estar com você com a gente aqui. E até semana que vem. É isso. E vamos pra terapia, porque ninguém tá com a terapia. Obrigada, Sofio e Pedro. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima semana, pessoal. Beijo.